Então vamos lá, fica comigo até o final aqui que eu vou falar sobre essas 10 tendências porque a primeira é a cor, você sabe que a Pantone é uma empresa americana que ela dita as cores do ano e ela sempre tem aquela cor principal e ela ditou como pro ano de 22, 23 a cor púrpura que é aquela mistura de lavanda com lilás, com azul então ela vem forte e ela vai estar sendo misturada em todas as coleções tanto no inverno quanto no verão 23 então ela fica, ela vem, se fortalece no inverno mas ela vem muito mais forte no verão, por quê? porque lavanda é uma cor verão é uma cor que remete ao verão, a fluidez de vestidos e cores mais claras você sabe que o inverno sempre remete a cores mais escuras segunda tendência forte, muito vestido chemise muito vestido camisa mas ele vem com aquela pegada da maneira de usar a gente viu muito vestido Três Marias sendo usado no verão 22 e agora a gente vai, continua muito vestido Três Marias que são os vestidos de camadas, aqueles fluidos, com muito franzido mas o vestido camisa ele vem com muita força com a proposta do uso com a proposta da maneira de ser usada aberto como um camisão largado por cima da roupa como se fosse uma sobreposição, como se fosse uma terceira peça ela sim entra agora aqui como uma tendência forte de terceira peça por cima de cropped, por cima de tops, por cima de saias porque ela vem com essa proposta então diferenciada não com o vestido fechado claro que também se usa muito o vestido fechado ela vem também numa modelagem ampla, oversize eu vou mostrando as imagens pra vocês, eu vou falando e vou mostrando as imagens pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses looks e verem visualmente como que vai ser usado o vestido dessa forma diferenciada terceira tendência de verão 23 é a mini saia e aí também buscamos a segunda tendência que é a do vestido camisa a gente pode usar então com uma mini saia que é muito curta, ela vai estar bem curta e com cintura baixa também ela não vem na cintura alta, ela vem como mini mesmo e pra ti que não tá acostumado a botar a perna de fora nem barriga de fora e quiser usar essa tendência tu vai poder usar então a segunda tendência que é o camisão como terceira peça por cima pra não ficar tão aparente, tão exposta aí com a pele quarta tendência forte, o color block ele vai fazendo uma transição do inverno 2022 pro verão 2023 ele continua, muita cor, verão é cor e ele vai continuar as triangulações de cores aquelas combinações de laranja com azul de laranja com verde essa tendência forte de color block de muita cor, ela vem forte claro que ela vai diminuir um pouquinho mais pro final do verão 2023 ela vai se dissolvendo e vai se transformar um pouquinho mais à frente em outra coisa mas isso é vídeo com mais à frente não vão ser tão antecipadas assim vamos então pra quinta dica modelagens amplas, oversize elas continuam muito fortes tá? um camisetão, um vestidão vestido em trapézio vestido amplo, vestido quadrado as camisetonas, as t-shirts as, os croppeds amplos tá? essa tendência do amplo continua vamos pra sexta dica de verão 2023 os florais sim, os florais miúdos muitas flores verão, verão pede floral e o floral vem com força sétima dica, sétima tendência o total white tudo branco blazer branco calça branca igual o sapatinho aqui são esses looks eu trago pra vocês alguns looks totalmente brancos né? às vezes a gente pensa ah, mas vai engordar mas essa essa maneira de usar como eu tô trazendo aqui nessas imagens ela ela fica legal ela fica bacana ela fica fashion ela fica moderna oitava tendência forte listrado sim, listrado tinha caído fora agora, né? a gente não usou ele nesse verão a gente não usou mais muito listrado porque ele tava cansado só que ele vem em vertical como eu tô mostrando na imagem vertical, tá? gurias ele não vem na horizontal é na vertical colocaram isso em desfiles ele vem com força isso essa dica é uma tendência mesmo, tá? não sei se pega muito porque ao meu ponto de vista eu não gosto muito eu gosto da horizontal ah, mas engorda não, não engorda ela é a horizontal querendo ou não mesmo que ela esteja um pouquinho fora agora que o pessoal não tá usando mais tanto ela é legal ela é moderna ela é ela é bonita mas a moda pegada da tendência de verão 2023 é na vertical a nona dica candy color o candy color são as cores pastéis eu sou apaixonada eu gosto eu adoro essas cores eu sempre gostei muito de usar dentro das minhas coleções eu acho chique eu acho moderno eu acho que toda mulher que pode usar uma cor terrosa um off-white uma cor assim mais leve pro verão ela vai tá sempre chique ela nunca vai errar assim como o pretinho básico que a gente não erra nunca eu acho que essas cores claras o branco o off-white um rosinha bebê um azulzinho céu tu nunca vai errar e a décima dica se tu ficou comigo agora até o final desse vídeo a décima dica é uma dica importante pra quem compra roupas e pra ti que tá começando a tua marca ou já tem a tua marca uma das maiores tendências que ela vem ficando que ela vem que ela vem vindo na verdade ela vem vindo ela vem se fortalecendo são as marcas autorais não é em si a peça não é em si uma peça que eu quero te falar nessa décima dica são as marcas autorais são as marcas próprias são as marcas menores regionais locais que estão se fortalecendo e a tendência é cada vez maior por causa do consumo da consciência de consumo menos consumo e essas marcas assim como a minha a gente olha pra nossa marca de uma outra forma de uma outra maneira pras nossas peças com mais amor com mais cuidado e a gente tem mais qualidade no nosso produto quando a gente trabalha com menos quantidade quando a gente trabalha com uma moda com a slow fashion não com a fast fashion fast fashion é aquela que produz toneladas de roupas e nós pequenos produtores pequenas marcas marcas autorais atemporais com peças mais clássicas a gente cuida mais da qualidade do nosso produto ela tem um valor agregado com certeza mas está assim em plena ascensão esse tipo de produto se tu está começando a tua marca e tu está um pouquinho desanimada porque não é fácil ter um negócio próprio pode ter certeza que essa é uma das maiores tendências as marcas autorais se tu tem uma marca autoral ou tu gostaria de ter uma marca autoral deixa aqui embaixo um comentário pra mim que eu vou ficar bem feliz tá? eu espero que tu tenha gostado que tu ficou comigo até o final desse vídeo que tu tenha gostado do vídeo se tu não te inscreveu te inscreve no canal deixa algum comentário deixa um like ative as notificações assim que eu subir vídeo tu vai receber aí no teu celular no teu computador uma mensagem dizendo que eu enviei um vídeo novo e aí tu fica por dentro aí dos assuntos todo o conteúdo de criação de uma marca própria de vender roupas e um conteúdo aí atualizado que eu gosto de trazer aqui pra dentro do canal obrigada por ter ficado comigo até aqui até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.